Fala aí galera, aqui é o Elê do Canal do Azul, estou aqui com o meu nome Joel que está gravando aqui Fala aí rapaziada E hoje nós vamos falar sobre teclado game, é isso aí galera Algumas pessoas aí tem mandado pra gente algumas perguntas de como nós devemos escolher algum teclado com o nosso computador game Entendeu? E nós viemos trazer aqui algumas dicas pra você escolher um teclado com qualidade Um teclado aí com todas as capacidades pra você estar jogando aí os seus jogos Entendeu? Com toda a conformidade Então é isso aí galera, vamos ao vídeo Então galera, é o seguinte Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês Espero que vocês absorvam Entendeu? Que vocês vão ter aí uma maior capacidade de escolher um teclado excelente pro seu computador game Lembrando galera, que quando você for pesquisar um teclado pra você comprar Não esqueça de pesquisar um teclado game Porque um teclado game, ele tem todas as qualidades que você precisa Para você jogar aí com conformidade, com rapidez e com bastante excelência Um teclado excelente E aí porque teclado game, um teclado normal como a gente vai jogar, a gente fica pressionando muito a tecla Então acaba estragando Agora no teclado game não, é próprio pra isso É isso aí galera, é verdade Mas rapidinho Elisa, tipo assim Teclado mecânico, o que tu quer dizer com isso? Mecânico, qual a diferença? Olha galera, é uma boa pergunta É o seguinte Eu vou falar aqui a diferença entre teclado mecânico e para um teclado comum O teclado comum galera, ele vem com membrana abaixo de cada tecla Entendeu? A membrana acaba pegando todas as teclas de uma vez No caso a membrana é o contato do botão É o contato Para poder ativar Afirmativo E esse contato diferente do teclado mecânico Ele dura bem menos, ele tem uma menor durabilidade Entendeu? Isso aí Abaixo das keycaps, que é isso daqui O teclado mecânico, ele vem com esses cliques aqui de double shot É o seguinte galera Cada clique aqui, você pode dar mais de 10 milhões de cliques Com esse double shot aqui, que ele não vai estragar Entendeu? Ele não desgasta, diferente do teclado de membrana Ou seja, ele vai durar muito Principalmente pra você que é game, que está sempre usando algumas tetas repetidas Entendeu? Então você clica muito Então ele vai durar bastante Os teclados games, ele costumam vir com alguns double shot aqui reserva Mas pra que isso galera? Tipo um botãozinho reserva né Tipo um botãozinho reserva, é isso mesmo Então ele vem com esses botãozinhos aqui galera Não é porque vai desgastar e você vai ter que utilizá-las Não é porque muitas vezes acaba quebrando Você pode deixar cair algum objeto em cima Ou você pode deixar cair o teclado no chão E essa tecla pode ser quebrada Entendeu? Mas ela não está aqui para ser trocada por desgaste Entendeu? Porque ela não desgasta Esse é um diferencial de um teclado game É mecânico Entendeu? Então, esse teclado mecânico diferente do normal Ele, se por acaso Ele estragar um botão Porque É difícil Mas se estragar Estragaria só um botão E você poderia trocar Uma coisa cair em cima Isso Você poderia trocar só o botão Diferente do com membrana Que com membrana Se estragar o contrato entre um e outro Teria que trocar a membrana toda Então, se for gastar um dinheiro no teclado normal Melhor gastar no mecânico Se você quer jogar É isso aí É verdade É por isso que vale muito a pena você encontrar um teclado mecânico E galera Além do mais O teclado mecânico é o seguinte Muitas vezes você está jogando E você aperta mais de uma tecla de uma vez É no teclado comum Em um teclado comum É Ele não funciona todas as teclas de uma vez Por exemplo Se você apertar aqui O de atirar, por exemplo E de lançar uma granada ao mesmo tempo O que vai acontecer? Ele vai funcionar ou dois ao mesmo tempo Você pode apertar dez teclas aqui Ao mesmo tempo Que as dez vão funcionar de uma vez É interessante Isso é excelente, né? E o teclado mecânico, galera Uma coisa que é super importante Ele vem É O seu suporte aqui Tá vendo? O seu suporte ajustável Tá vendo? Ele tem um suporte ajustável Muito legal Como a maioria dos teclados Ele vem com suporte ajustável Ele vem com uma borracha aqui Pra não deslizar Entendeu? Além do peso Sensacional Tem uma borrachinha aqui O teclado game Ele é pesado Diferente dos teclados comuns de membrana Ele é bem pesado E isso já ajuda bastante Faz com que ele não deslize muito Entendeu? E com esse apoio aqui Esse suporte de borracha Isso melhora ainda mais Galera E lembrando pra vocês Isso aqui é um teclado 100% Tá? É um teclado RGB Que possui mais de 16 milhões de cores Isso é excelente Pra quem é um game de verdade Quem é que não gosta de um teclado assim maravilhoso Brilhando desse G Entendeu? Então lembrando que esse aqui é um teclado RGB Ele é um teclado bem bonito Ele tem várias funções Lembrando que o teclado 100% Ele vem com essas teclas aqui alfanuméricas Vem com todas as teclas do F1 ao F12 Tá? Então isso torna ele um teclado completo Tá? Muita gente não gosta aí Gosta de teclado 60% De 80% Que são teclados bem menores São teclados que não vêm com essas teclas alfanuméricas Mas você já tá vendo aí Que esse teclado aqui 100% Que a galera chama mais aí de full size Tá? Teclado 100% Um teclado full size É a mesma coisa Tá? Então esse aqui é um teclado full size Um teclado mecânico Lembrando que todos eles, galera Costuma vir com um aplicativo aqui Tá vendo? Mostra aqui no computador Que você pode estar aí editando Você pode estar aí Pode fazer diversas combinações de cores Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma das combinações E ele muda automaticamente Você pode configurar aqui Já vem algumas configurações pré-programadas Aí você pode também customizar aí Do jeito que você quiser, tá? Pra brilhantar aí a sua mesa de computador Entendeu? O seu computador gamer Aí tu mexendo ali Você consegue alterar as cores aqui no teclado? É, consegue alterar É verdade Caralho E a maioria dos teclados gamer Que seja RGB Entendeu? Que tenha essas cores aqui Vem com esses aplicativos Pra você poder Tá aí alterando Customizando o seu teclado, galera E... Mas é isso E essa luzinha aqui Tem como apagar ela Se eu quiser jogar no escuro Aqui, sei lá Tá incomodando Boa pergunta É o seguinte Alguns teclados Você consegue apagar Deixar todas as tecladas apagadas Com apenas alguns botões Ou com apenas um botão Que já vem pré-programado Para você acender elas Configurar elas E customizar E deixar ela bem customizada Entendeu? Entendi No caso, esse teclado aqui Falando só dele Como você pode customizar Cada tecla Você pode deixar todas as tecladas apagadas Entendeu? Ou você pode deixar todas as tecladas azuis Todas as tecladas vermelhas E você pode customizar Do jeito que você quiser Entendeu? Então, por exemplo Você pode deixar todas elas apagadas É uma configuração Entendeu? Ele não vem com um botão específico Mas tem teclado que vem E isso vale a pena você aí Quando você for comprar Você se atentar em relação a isso Que é super importante, tá? Lembrando que cada teclado do game Tem a sua particularidade Entendeu? Inclusive esse aqui também tem as suas Mas eu não vou entrar muito em detalhes não Eu só queria deixar essas dicas Para vocês Mas é particularidade como assim? Tem algumas funções diferentes? Esse teclado aqui Ele vem com essas teclas aqui em cima Que você pode gravar as teclas Você pode gravar uma frase Por exemplo Em uma dessas teclas Você pode gravar o e-mail O login, ou seja E no outro você pode gravar a sua senha Ou seja Quando você for fazer um login Logo em algum aplicativo Até mesmo no seu game Que você está jogando Você pode apertar uma dessas teclas Ele salva, né? Rapidamente que ele deixa salva É tudo configurado Então, cada teclado tem as suas particularidades Entendeu? Sim Então, caso aí vocês estejam com alguma dúvida Vocês podem deixar aí Entendeu? Eu espero que eu tenha respondido Muitas das perguntas Que vocês deixaram O nome desse teclado aqui É o teclado da Redrava Tá? Ele é o teclado da Redrava Um Vata É um teclado excelente Entendeu? Se vocês quiserem que a gente grave Um vídeo falando mais sobre ele Suas especificações É sobre os seus atalhos Por mais a gente pode até fazer, tá? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo aí Tá? Espero que vocês gostem Esse aqui é um vídeo só para mostrar esse teclado aqui Dando bisu para vocês De um excelente teclado games Que você pode comprar aí Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem deixar aí nos comentários Que a gente vai tentar responder E se tiver muitas perguntas A gente pode até fazer um vídeo Mostrando, né? Mostrando essas respostas aí Dessas dúvidas de vocês É isso aí mesmo, galera E vocês podem deixar dicas de vídeos, tá? Para a gente poder estar fazendo aí para vocês Que a gente vai fazer com todo carinho Valeu? Então é isso aí, galera Espero que vocês gostem Como eu já falei Deixa aí o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo